Leva até você, ciência, filosofia e religião, na visão espírita, analisando os fatos. Uma produção, Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos. Um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. E hoje eu estou acompanhado dele, que costuma nos auxiliar aqui no programa Debate na Rio, mas acho que é a primeira vez que vem aqui no Analisando os Fatos, não é? Carlos Alberto Ferreira, ou já esteve aqui antes? Já esteve. Faz tempo, né? Seja bem-vindo, Carlos Alberto. Obrigado. Muito obrigado a todos, muita paz nos nossos corações. E ele que já está virando figurinha carimbada aqui, os ouvintes estão te elogiando muito pelas colocações doutrinárias, pertinentes. Muito obrigado, João Nogueira. Contanto que a gente não fale nada contrário a Kardec e Jesus, está tudo certo. Está tudo certo, né? A gente tenta, né? Tenta, tenta. Porque não é fácil, a doutrina requer muito estudo, muita meditação e, às vezes, a gente acaba não estando à altura de determinadas situações para se colocar da forma como deveria. É verdade. O próprio Allan Kardec, o codificador, ele, por vezes, os espíritos o alertavam de que determinadas linhas de raciocínio dele não estavam no caminho correto. E era o codificador. É verdade. Quanto mais nós, né? Na introdução do livro dos espíritos, no item 13, Kardec diz que são precisos anos para se formar um médico medíocre. Três quartas partes da vida para se tornar um sábio. E como queremos aprender a ciência do infinito em algumas poucas horas de estudo. Verdade. Ele diz, o estudo da doutrina espírita é imenso. Envolve todas as áreas da metafísica, da filosofia, das ciências em geral. Então, requer muito estudo, muita perseverança. E eu sempre falo com os ouvintes. Nós que estamos aqui no microfone, temos uma responsabilidade muito grande. Às vezes, os ouvintes ligam. Ah, não concordo com o que você falou. A gente pode até cometer equívocos. Mas que esse equívoco seja baseado no nosso estudo e não na nossa opinião. É isso aí. Nós temos que tomar muito cuidado aqui para não emitir a opinião. Ah, eu acho. Não, o Eduardo não tem que achar. Eu tenho que trazer a obra de Kardec. Eu tenho que trazer os conhecimentos dos espíritos superiores. Pode ser que o Eduardo, em algum momento, João Nogueira, o Carlos Alberto, façam uma interpretação do que leu que não seja mais adequado. Pode acontecer. Mas, pelo menos, eu vou estar calcado na leitura básica, na obra básica. É verdade. Eu sempre falo, inclusive, Eduardo e Carlos Alberto, que quando nós emitimos uma opinião e que nós não temos certeza se está ou não na codificação, que nós deixemos claro. Olha, essa é a minha opinião. Vamos buscar o que está lá na codificação, porque essa é a minha opinião. E aí você separa o que é seu do que é da doutrina. E o ideal é a gente nem emitir opiniões pessoais, sempre buscar a doutrina. E o programa Analisando os Fatos é um programa interessante, porque ele tem esse objetivo de trazer aquele tema que está acontecendo, que desperta atenção e trabalhar ele à luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos falar sobre um tema recorrente para todos nós, não só para quem trabalha na área mediúnica, que é a questão da obsessão e da desobsessão. Então, muitas dúvidas suscitam esse tema. A gente vai trabalhar em cima de uma matéria do Correio Espírita, o jornal Correio Espírita, pelo seu portal também, que o título é Parâmetros da Obsessão, da Desobsessão e a Cura. Todos nós queremos a cura. Então, vamos tentar entender primeiro o que é a obsessão, como funciona uma desobsessão, e o que seria esta cura e como consegui-la. Não tem problema, o programa vai durar umas 5 horas hoje, então vamos ter tempo à vontade, quem dera, né? Eu acho que fica apertado. É, fica apertado. Mas, você que está nos ouvindo, o telefone já está aberto para você começar a trazer suas dúvidas sobre a questão da obsessão, da desobsessão. É o 3386-1400. 3386-1400. Você vai ser atendido pela Sheila. A Leila também estaria ao lado. Então, acho que hoje vai ter milhões de ligações, porque tem logo duas. A Sheila e a Leila. Então, você pode ligar e pode participar. Aproveita, que às vezes o pessoal liga e dá o culpado, que realmente, quando tem só uma pessoa atendendo, é mais complicado. Você também pode mandar mensagem pelo WhatsApp. O WhatsApp está quase aposentando ali o telefone, né? Que é o 98486-7633. Pode também acompanhar pelo site da Rádio Rio de Janeiro em www.radiorriedejaneiro.am.br. Pelo site, você vai no menu e tem as opções ouça ao vivo e veja ao vivo. O pessoal que acompanha pelo Radinho de Pilha no ZYJ 462 1400 kHz AM. Um grande abraço a todos vocês. Essa grande audiência que ainda nos escuta com seus radinhos sagrados, porque pode faltar luz, mas se tem o Radinho de Pilha, você vai estar ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. Também o pessoal do Facebook, que sempre está compartilhando o programa, que está interagindo intensamente, participa, manda pergunta. Nós agradecemos, sobretudo, pela ajuda na divulgação. Cada pessoa que está no seu Facebook, ele é um divulgador da Rádio Rio de Janeiro. Quando você compartilha o programa, você ajuda a Rádio Rio de Janeiro, porque você está divulgando a sua rede de contatos, vai receber o programa, a pessoa gostando vai repassar, e aí isso vai acontecendo de uma forma constante, e cada vez vai chegando mais longe à Rádio Rio de Janeiro. Hoje nós já temos ouvintes em várias partes do mundo, os brasileiros, que estão espalhados pelo mundo, sempre mandam mensagens, compartilham com seus companheiros brasileiros de outros países também. Isso é muito bom, porque fortalece essa rede de contatos e de conhecimento da rádio, o que favorece o crescimento da nossa emissora da Fraternidade. Vamos ler aqui a matéria? Eu vou ler um pedacinho dela, numa matéria do Correio Espírita. O título é Parâmetros da Obsessão, Desobsessão e Cura. Ele diz o seguinte, Embora sejamos reconhecidos quanto à benevolência dos instrutores e amigos que nos perdoam o passado menos digno, jamais condensendemos com as nossas próprias fraquezas e por isso vemo-nos impelidos a solicitar das autoridades superiores novas reencarnações, difíceis e proveitosas, que possam nos reeducar e nos aproximar da redenção necessária. Isso é uma citação do livro Ação e Reação, no seu capítulo 7, Conversação Preciosa, o livro psicografado por Francisco Cândido Xavier. E aí começa aqui a matéria do Correio Espírita. Considerada o mal do século, a obsessão é sem dúvida nenhuma um dos assuntos mais comentados dentro das casas espíritas. Mas apesar dos estudos já realizados a respeito desse assunto tão complicado e de vital importância no conhecimento da doutrina espírita, pouco se sabe sobre os mistérios e enigmas que envolvem as partes interessadas, ou seja, o obsessor e o obsidiado, o que dificulta em muito o tratamento adequado da entidade obsessora, assim como a aplicação da terapia certa para o encarnado, que se julga prejudicado pela ação nefasta do espírito vingativo. No mais das vezes, o encarnado que sofre a pressão do obsessor não faz absolutamente nada para ajudar o seu tratamento, pois oferece ao obsessor os meios para que ele permaneça ao seu lado, numa parceria incrível que alimenta vícios, desejos e paixões. os fios invisíveis que ligam o opressor à vítima já são conhecidos dos seres humanos e constituem os nossos erros, nossos ilícitos, fraquezas humanas e inferioridades morais que acalentamos no nosso coração. E a gente já pode dar uma parada aí, João Nogueira, Carlos Alberto, porque a matéria aqui do Correio Espírita já coloca que o maior obstáculo na questão da obsessão e da desobsessão é a nossa própria conduta. E aí? Às vezes as pessoas esperam que os espíritos resolvam o problema, quando na verdade a doutrina espírita vem mostrar que a solução do problema na verdade está em nós. Como é que é isso? É bom nós lembrarmos que no livro dos médiuns, Allan Kardec, no capítulo 23 da segunda parte, ele trata exatamente do tema obsessão. E ele começa dizendo o maior escolho, ou seja, o maior obstáculo, a maior dificuldade que tem para se realmente desempenhar um bom trabalho mediúnico é a obsessão. Porque essa obsessão ela é feita, nós temos, aí a gente pode catalogar em cinco tipos quanto a ação. Tem aquela obsessão do desencarnado para o encarnado que é a mais conhecida. Mas tem do desencarnado para o desencarnado, do encarnado para o encarnado, do encarnado para o desencarnado e a que dá origem a todas que é a auto-obsessão. É aquela que a gente começa a olhar para dentro da gente não no sentido de corrigir as coisas, mas no sentido muitas vezes de nos envaidecer, nos desculpar e a questão da culpa. Então tudo isso abre brechas exatamente para que algum espírito, alguns espíritos, alguns desencarnados ou mesmo encarnados, espírito, ele tanto faz encarnado ou desencarnado, ele continua sendo espírito. Kardec coloca apenas para diferenciar que quando o espírito está encarnado, ele recebe o nome de alma, só para diferenciar um do outro. E aí esses espíritos, se tem algo contra nós, eles se aproveitam desses momentos nossos, principalmente a questão da culpa. Você, Eduardo, como psicólogo, sabe muito bem que a culpa é uma porta aberta. É ótima no princípio, no início, naquele despertar. E fiz mal o Carlos Alberto. Nossa Senhora, eu não devia ter feito isso. Mas daí para frente, a culpa tem que me levar a um reparo, a uma correção, a uma modificação interna. Então, se eu não faço isso e nós todos, todos, absolutamente todos, somos médiuns, ou seja, intermediários entre o mundo espiritual e o mundo material, nós somos influenciados. E quando nós somos influenciados por espíritos bons, o resultado é bom. Só que nós ainda não somos bons. essa questão da moral, Kardec coloca lá no capítulo 23 do livro dos Médiuns como cité antes, que a única forma de se curar da obsessão e de se evitar uma obsessão é pela ascensão moral. Ponto. Aí fica difícil, porque quando Kardec pergunta lá no livro dos espíritos se podemos, como seria a felicidade na Terra, eles dizem, respondendo posse do necessário, fé no futuro e consciência tranquila. Aí é difícil, porque a gente olha para dentro da gente e não enxerga essa consciência tranquila. Não consegue perceber essa consciência tranquila. Tem sempre um ou outro pontinho que a gente fala, hum, ainda, aqui ainda estou pecando. e aí não dá para realmente você avançar sem corrigir isso. Tem que corrigir isso. O João Nogueira estava falando, eu lembrei de uma história, Carlos Alberto. Certa vez um dirigente estava contando que numa reunião mediúnica um espírito se manifestou e aí o dirigente foi conversar com ele, ele estava muito alterado e aí o dirigente perguntou, por que você está perseguindo a nossa companheira? na verdade ele era o esposo desencarnado e ele falou, pelo amor de Deus me libertem desta mulher. É verdade. Porque ela que estava encarnada é que obsidiava ele, ela não deixava ele em paz. Toda vez que ela saía do corpo durante o sono ela ia atrás dele e ele queria se libertar dela. Então, é uma situação inusitada porque nós estamos acostumados à obsessão em que a gente sofre a perseguição e a atuação espiritual. Mas tem a obsessão do encarnado por desencarnado assim como tem do encarnado para o encarnado. Com certeza. Enfim, são situações bem diversas em Carlos Alberto. É isso aí. Bom, a comunicabilidade entre os espíritos é um princípio fundamental da doutrina espírita. E essa comunicabilidade quando a gente fala o plano espiritual o plano espiritual está aqui. O plano espiritual dos encarnados e desencarnados do plano espiritual. e esses planos espiritual eles se interagem. Nós nos comunicamos. Entendeu? Tem uma questão no livro dos espíritos que fala a 459 uma questão clássica. Isso. Uma das questões clássicas. Então, ela diz assim que os espíritos influem nos nossos pensamentos e nos nossos atos e respondem a Kardec muito mais do que imaginais pois frequentemente são eles que vos dirigem. E aí, com tudo que já começamos a abrir nos nossos comentários nós vamos vendo justamente a primeira coisa o que vem a ser na questão da obsessão. É que a gente fala sobre a vítima sobre o algoz. vamos dizer assim quem é a vítima quem é o algoz. Por que que muitas vezes sofremos a influência de espíritos que nos causam muitas dificuldades que nos causam querem nos levar através de uma vingança através ou de vidas passadas ou uma série de coisas. Enfim. Quem é aquela? Então, muitas vezes a gente eu me lembro de um trabalho que realizávamos e quando um companheiro se manifestou um espírito se manifestou com muita assim com muita sede de vingança mas era de um médium que estava trabalhando naquele naquele momento era um obsessor do médium e aí conversando com o espírito a gente vai levando através do evangelho fazendo ele pensar de uma forma diferente vamos conversando com o espírito aí o espírito diz assim mas agora é muito fácil falar mas naquela época aí disse a época em que ele arrancou as minhas unhas com a ligada entendeu? Então agora ele pode chegar e pedir perdão então a gente vai vendo quem é o algoz quem é a vítima e quais influências muitas vezes a vítima de hoje normalmente foi o algoz de ontem é difícil para as pessoas que estão sofrendo um processo obsessivo entender isso é uma coisa difícil mas a gente precisa racionalizar a questão entendendo que o obsessor de hoje muitas vezes sofreu amargamente duramente nas nossas próprias mãos em outras existências e você agora fez lembrar que a justiça ela é a injustiça ela existe mas injustiçada não existe então as vezes a gente pode perguntar assim mas por que que Deus permite isso? por que que Deus permite? tem aqui eu ia ler agora transmissão de pensamento pergunta 466 então por favor leia os ouvintes sempre nos questionam porque a gente tem que culpar alguém então a gente culpa Deus mais fácil por que que Deus permite a obsessão? por que que Deus permite essas situações graves? nós vemos obsessões que são gravíssimas e vamos falar aqui sobre os tipos de obsessão Kardec vai falar sobre a obsessão simples a obsessão por fascinação e por subjulgação a que mais nos desperta a atenção é a subjulgação pelos efeitos que produz muitas pessoas que estão nos sanatórios nos chamados hospícios não são loucos são obsidiados verdade aliás era um fato que o doutor Bezerra de Menezes colocou ainda encarnado no livro a loucura sobre o novo prisma ele já na época percebia isso e Kardec perguntou exatamente isso que os nossos ouvintes questionam questão 466 de o livro dos espíritos por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal e a resposta deles foi a seguinte os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem como espírito que és tens que progredir na ciência do infinito daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem a nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho desde que sobre ti atuam influências mais é que as atrais desejando o mal porquanto os espíritos inferiores correm ao te auxiliar no mal logo que desejas praticá-lo e os bons espíritos vão fazer o contrário eles vão nos influenciar para o bem então o que o espírito obsessor muitas vezes faz que é aquilo que o João Nogueira já tinha trazido se a gente está passando por uma situação de tentação de prova alguém nos ofende o nosso primeiro impulso é a vingança é o olho por olho e dente por dente que o obsessor vai incentivar ele quer a briga ele quer a discórdia e o espírito bom vai tentar nos acalmar e nos lembrar da necessidade da oração do perdão o que nós normalmente fazemos? ouvimos até nos desenhos animados maniqueismo é você tem lá o diabinho e o anjinho já representando exatamente essa luta interna que nós temos que travar porque a decisão é nossa muitas vezes a gente culpa o obsessor Carlos Albert ah, eu fiz porque eu fui influenciado isso não é uma justificativa existe uma coisa que nós precisamos nos aprofundar na questão desse conhecimento a atração nós muitas vezes nos afinizamos e atraímos através dessas afinidades aqueles que vão muitas vezes nos influenciar ah, mas uma grande maioria talvez por vingança realmente pode ter a obsessão por vingança etc mas muitas vezes a nossa atração as nossas afinidades os nossos gostos as nossas paixões faz com que atraímos esses companheiros até nós tem um um exemplo que dois companheiros discutiam política encarnados discutiam política e numa sessão de desobsessão o espírito quando chegou que era um que influenciava um obsessor vamos dizer assim de um deles então apenas eu quando eu passei eu vi aquela discussão como no eu me afinizei com o pensamento dele desse companheiro eu fiquei ali com ele é a obsessão simples que a gente já vai depois detalhar e as obsessões muitas vezes as companheiras começam simples e vão se agradar exatamente entendeu que aí aquilo o que o João Nogueira falou aquela questão muitas vezes da auto-obsessão nós nos envaidecemos nossa quando a gente se envaidece isso eu digo assim bem no popular isso é um prato cheio abre a porta abre a porta abre a brecha psíquica para esse tipo de João quer complementar alguma coisa que a gente já já vai para o intervalo sim sim a questão a gente não pode esquecer nunca que nós temos inúmeras oportunidades nós estamos numa faixa evolutiva em que essa tendência para ouvir para praticar as coisas negativas ainda é muito grande nós estamos numa transição estamos indo evoluindo para irmos para uma faixa onde vamos começar a ouvir mais o lado bom e essa questão da a questão 459 da influência da espiritualidade eles influem mas eles não podem nos pegar a força para fazermos o que eles querem exatamente chega da obsessão simples fascinação e subjugação chega na subjugação sim mas antes temos que abrir a porta como o Carlos Alberto falou então quando nós abrimos a porta aí eles realmente penetram e eles vão fazer o estrago que quiserem uma vez entrando não é fácil retirar exatamente o hóspede indesejado e muitas vezes aquela pessoa obsidiada já num grau muito avançado ele vai para a casa espírita para poder ah não eu quero que tire esse espírito de mim isso só que não é assim são companheiros às vezes de longuíssima data e que não pode simplesmente chegar ó sai agora não tem que haver uma conjugação uma cura dos dois ali o Claudinho com seu relógio obsidiado temos que fazer uma desobsessão nesse relógio aqui do Claudinho já anuncia que nós temos que ir para o intervalo na volta do intervalo nós vamos explicar a questão da obsessão simples da fascinação e da subjugação será que nós estamos sofrendo algum tipo de obsessão e não estamos percebendo vamos falar sobre isso e também vou trazer uma história impressionante que demonstra bem essa questão da obsessão e da dificuldade dos espíritos em nos ajudar que está no livro Missionários da Luz do médium Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz então na volta do intervalo vamos trazer isso tudo aproveite o intervalo para compartilhar o programa para avisar os amigos e já já voltamos estamos apresentando analisando os fatos graças a você como membro do clube da fraternidade sendo este elo forte este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro se você é participante do clube da fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto para isso ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do clube da fraternidade da Rádio Rio de Janeiro ligue para o telefone 21 3386 1422 ou envie os seus dados com o CPF telefone de contato endereço completo para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil Bradesco Itaú e Caixa Econômica Federal veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriojaneiro.am.br muito obrigada que diria o Cristo se viesse hoje entre nós essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese que completa este ano 150 anos nos dias 12, 13 e 14 de outubro venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro faça já sua inscrição pelo site www.serge.org.br Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Play Color aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga 177 Loja Vem no Largo da Cancela em São Cristóvão Na loja Play Color você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos e informações por e-mail playcolor.ig.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 Já está nas bancas o jornal Correio Espírita Leia na edição de maio Despertar o dom de Deus Existe ou não um crescente ceticismo religioso entre jovens Leis de afinidade e atrações Maio, o mês das mães e do trabalho E o que estamos ganhando afinal? A teoria do que não é jovem, belo e produtivo não serve Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br Doze horas e vinte e nove minutos Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta, apresados ouvintes Com o programa Analisando os Fatos Estou aqui na companhia de Carlos Alberto Ferreira À minha direita E à minha esquerda, o João Nogueira Estamos falando sobre uma matéria publicada No portal do Correio Espírita Sobre a obsessão, a desobsessão E os parâmetros de cura Possível para esse flagelo Invisível que atinge a humanidade Grande parte dos problemas aí insolúveis ainda Para muitos psicólogos, psiquiatras Estão na questão obsessiva E o Correio Espírita Num outro trecho aqui da matéria Ele diz uns sinais, né Existem sinais evidentes Quando uma pessoa está à beira De um processo obsessivo Eu fiquei um pouco preocupado Eu acho que eu vou precisar sair daqui Já vou ter que ir para a desobsessão Olha só O item A Eles colocam assim Quando entramos na faixa da impaciência E da irritação Posso ir agora? Para onde? Vai embora já É, para a desobsessão Então, está sempre Você cuidado É Então, quando entramos na faixa Da impaciência e da irritação Item A B Quando achamos que o dever É sempre dos outros C Quando procuramos fugir da vida normal Através das viciações Do jogo Do álcool Das drogas E da sexolatria Então Quem de nós aqui Está escapando por enquanto, né Vamos lá Item D Quando achamos que estamos Sobrecarregados de trabalho É Quando nos entregamos A preguiça A melancolia E ao desânimo F Quando alimentamos a maledicência O ciúme E o despeito G Quando somos invadidos Pelo orgulho Egoísmo E prepotência H Quando caímos Nas garras Da avareza I Terminando aqui I Quando praticamos A violência física Escrita Falada Ou pensada Contra os nossos semelhantes E aí, meus amigos Olha só Você que está aí nos ouvindo Prezado ouvinte Será que você se enquadra Em alguma dessa situação Eu estou aqui muito Na questão da impaciência E da irritação Às vezes eu falo assim Meu Deus, como eu estou impaciente Às vezes no trânsito A gente se vê Desequilibrado De uma forma que não deveria Isso é o que? Invigilância Da nossa parte Você que está chegando Tem muitas participações aqui Mas você pode ligar Não tem problema A gente vai tentando aqui Absorver 3386-1400 Ao telefone 3386-1400 WhatsApp 98486-7633 98486-7633 E participando pelo site também www.radiorredejaneiro.m.br E claro Pelo Radinho de Pilha Nos acompanhando Nos ouvindo E pelo Facebook Curtindo, comentando E compartilhando João Nogueira Vamos tentar de uma forma Bem sucinta Você e o Carlos Alberto Explicar o que é A obsessão simples A fascinação E a subjugação Começa aí você Com a obsessão simples Ok O nosso Richard Simonetti Tem um livro Que é maravilhoso É Quem tem medo da obsessão Eu gosto da escrita Do Simonetti Por conta exatamente Da simplicidade Que ele utiliza E ele diz lá Nessa questão Da obsessão simples Que é aquela Preocupaçãozinha Tipo Você sai de casa E pensa assim Será que eu desliguei mesmo? Fechei mesmo o gás? Desliguei o fogo? Lá? Fechei? Será que eu tranquei a porta? E aí você volta Mas você não volta uma vez só Você volta algumas vezes E aí fica sempre aquela coisa na cabeça Será que eu fiz isso? Será que eu deixei de fazer aquilo? Então a obsessão simples São os pequenos detalhes Mas os pequenos detalhes Que se nós não tomarmos cuidado Eles viram grandes detalhes Eu lembro sempre De uma citação de Jesus Que fala Foste-me fiel no pouco Sobre o muito Te colocarei E é sempre assim Se a gente deixar escapar Os detalhes A montanha vem E soterra a gente Vamos deixar o Carlos Alberto Complementar Sobre a obsessão simples A obsessão simples Se nós percebermos Nós vamos conseguir até Detectar que alguma coisa Está nos influenciando Porque saímos daquela faixa Com muita facilidade Então o que o João passou Essa questão Vou lá, volto, fechei o gás Fica uma coisa assim Como que bem obsessiva mesmo E aquilo vai fazendo Com que a gente se ligue A interferências Mas como se diz Como o nome diz Kardec já colocou muito bem Uma obsessão simples Nós até podemos detectar Que há alguma coisa Que nos influencia Aí aquilo que o João falou Se você vai deixando Vai agravando Vai permitindo que isso vá Então ela vai Tendo continuidade Kardec faz uma diferenciação Porque ele estava No livro dos médios Ele está falando com os médios Então para o médium A obsessão simples É aquele espírito Que insiste Em se envolver Nas comunicações Para atrapalhar E enganar Para nós Assim que não trabalhamos Na área mediúnica É exatamente como O João Nogueira explicou E o Carlos Alberto Lembrando que o espírito Vai tentar se aproveitar Das nossas brechas morais Então Ele vai nos estimular Como disse aqui A página Do Correio Espírita Ele vai nos estimular A questão do uso Do álcool Da droga Da sexolatria Ele vai nos estimular Os orgulhos As paixões Ele vai aproveitar Aquilo que nós já temos Eu tenho um companheiro Que ele usa Uma imagem boa E engraçada É que se o espírito Chegar para uma pessoa Que não gosta De comer giló E ficar assim Coma giló Coma giló A pessoa não vai comer Não gosta Porque ela não gosta Então o espírito Ele não tem o poder De fazer você Cometer atos Que você não gosta Não tem interesse Na obsessão simples Na obsessão simples Exatamente Agora se ele chegar E falar assim Compre batom Compre batom Quer dizer Se você adora chocolate Não vai ser nenhum sacrifício Para você Comer aquilo Ele vai instigar em você O que você já traz Em si Isso é uma Questões simples Se a pessoa vai fazer Uma fofoquinha O espírito vai estimular Aquela coisa Curiosidade Então são pequenas Coisas do dia a dia Praticamente Imperceptíveis Que geram Uma obsessão simples Que pode ir se agravando Ao longo do tempo Agora Verdade Fascinação João Nogueira O que Kardec Queria dizer Com a obsessão Por fascinação Na questão da fascinação Aí vem um alerta Muito grande Para as reuniões Mediúnicas Para as casas Que tem as reuniões Mediúnicas Antigamente chamadas De reuniões De desobsessão E a gente tem lá Essas reuniões Mediúnicas Que vão atender Não só aos obsessores Mas até espíritos Que não sabem Nem que desencarnaram Chegam lá Com todos os problemas Que a gente possa imaginar Nesse momento Você tem aquele médium Que no final da reunião Que você abre Para aquele espírito Instrutor Digamos assim Dar a sua comunicação Da sua colaboração Então aquele médium Ele recebe sempre Da mesma forma Uma comunicação E normalmente Com um nome Pomposo Um nome Diferenciado E o médium E o médium Se sente Envaidecido Por conta Daquela comunicação Vir sempre Através dele Ou dela Ou médium Ou a médium E isso vai Fazendo com que o espírito Cada vez mais Tenha nas teias dele Aquele médium O médium Por isso Por isso que é Interessantíssimo Na reunião Mediúnica O dirigente Fazer uma avaliação De tudo o que acontece Na reunião Todas as comunicações E aí vamos avaliar Essa psicografia aqui Vamos ver se é Correta Se não é correta Se é uma Uma Psicografia Uma mensagem Que inspire A todos Para o bem Etc E tal Ou se não E aí quando Quando o médium Começa a se sentir Desconfortável De estar sendo Avaliado E na verdade Não é isso A avaliação É da comunicação Sim É do espírito Que se comunicou E não do médium Exatamente Mas ele começa A se sentir Desconfortável Até o ponto Em que o espírito Enreda tanto Esse médium Que ele acaba Ficando fascinado Por esse espírito E ele até Se afasta Da Do trabalho Mediúnico Da casa Vai para outra Casa talvez Ou vai ficar Sozinho Em casa O que é um Perigo Absoluto Sendo fascinado Por aquele espírito Só um detalhe Antes do Carlos Alberto Falar também Sobre a fascinação O pessoal ficou Preocupado aqui Querendo entender O seguinte A Angélica Martins No Facebook Está perguntando Então poderíamos dizer Que quem tem O chamado Toque Que é o Transtorno obsessivo Compulsivo Pode estar Sofrendo uma Influência Deixa eu esclarecer Uma coisa importante O espírito O obsessor Ele se aproveita Das nossas dificuldades Se ele sabe Que eu tenho Toque Que eu tenho Essa insegurança Se eu fechei A porta Se eu desliguei O gás Mesmo eu tendo A consciência Que fiz Ele vai tentar Criar uma Insegurança Em mim Ele vai Mentalmente Me influenciar Dizendo assim Será que você Desligou mesmo Por mais que eu Tenha a convicção Que desliguei Ele consegue Criar em mim A dúvida Então não é O obsessor Em síntese Que vai criar O toque O transtorno Obsessivo Compulsivo Ele vai se Aproveitar Dessa dificuldade Que é decorrente De transtornos De ansiedade Para fazer com que Eu crie um sofrimento Maior E ele faz com que Esse transtorno Obsessivo Muitas vezes Ganhe Contornos Dramáticos Porque A gente está Fragilizado Ele vai nos envolvendo Naqueles pensamentos E nos escraviza Ao transtorno Obsessivo Compulsivo É um amplificador Perfeito Das nossas dificuldades Perfeito Espero que tenha Ficado mais claro Carlos Alberto Fascinação A fascinação É uma Obsessão Altamente Perigosa E como É desse influenciado Sempre dentro Dos trabalhos Mediúnicos E quando Ela justamente Ela vai Massagear O ego Daquele médium Que No caso Ele vai se achar Que é muito mais Do que ele Passagear Ser Então Vai influir As suas mensagens Serão sempre As mensagens Corretas Então E não vai O obsessor Vai sempre Afastar aqueles Como Kardec Diz Aqueles que tem A visão Mais a frente De esclarecer Então Tem um livro Sessões práticas De sessões práticas E doutrinárias Do Aurelio Valente Que ele conta Uma história De um médium Que é uma Mediunidade Muito Muito Extensiva Dentro Do 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 trabalho Mas que Esse médium De repente Com Um Espírito Que começou A dizer Que ele Na vida Passada Foi um Lorde Inglês E aquilo Foi Massageando O ego Daquele Médio Diz que Ele vai contando A história Do médium Diz que o médium Um tempo Ele foi mudando Mudando a postura Dele Já andava Com aqueles Terno Inglês Andava Ereto Já usou Uma bengala Algum tipo De Parecia Um Lorde Inglês Mas a dificuldade Maior Que ele conta Foi quando Ele foi Desmascarado Vamos dizer assim Quando esse Espírito Foi desmascarado E naturalmente Quando esse Médio Também Sucume Dentro Dessa Questão Então Aurélio Ele Na minha Avaliação Do que ele passa Ele diz assim Agora que é um Outro trabalho É você Trazer Esse Médio De volta De volta Porque aí o Médio Ele se sente Tão Desencadeia Uma coisa Tão Difícil Para ele Que ele acaba Se afastando E acaba Até piorando A sua situação Né É É aquela Passagem Até que o Eduardo Lembrou Que está lá Em Mateus Capítulo 12 Versículos 43 44 e diante Quando Jesus Diz assim Quando o Espírito Impuro Sai de um homem Passa por lugares Áridos Em busca De um lugar De descanso E não Então diz Voltarei Para minha Casa Da qual Me mudei E chegando Acha Desocupada Mas Varrida E adornada Então vai E toma Consigo Sete Espíritos Diferentes Mais iníquos Do que ele Mesmo E entrando Ficam Morando ali E a situação Final desse Homem Torna-se Pior Do que a Primeira E aí eu me lembro Eduardo Se me permite Uma situação Que aconteceu A minha esposa Ela é médium De psicofonia Psicografia Nas reuniões Mediúnicas Que nós temos Lá no caminho Do senhor E Certa feita Um espírito Que se apresentava Sempre Dizendo-se Meu inimigo E isso A gente tem Muitos Que se manifestam Nas reuniões Mediúnicas Dizendo que Nós fizemos Isso E acontecemos No passado E agora A gente Dá uma De bom moço Vem nos Desmascarando Graças a Deus A gente Tira a máscara Antes deles Mesmo Não tem problema E aí o espírito Virou Para Através Da minha esposa Dizendo Olha Eu estou Perseguindo você Mas como Eu não consigo Te atingir Eu consigo Atingir A tua esposa E aí Aquilo Por um tempo Ficou dentro De mim Assim Caramba Ele não consegue Me atingir Oh Eu estou Bem E aí a vaidade Faz com que você Comece a tirar As armas Comece a baixar As armas E você Comece a dar Mais condição Para esse espírito Fazer o estrago Em você E aí de repente Graças a Deus A espiritualidade superior Vem em nosso auxílio E falaram Né No nosso No nosso Nosso pensamento O seguinte Presta atenção Ele está fazendo Exatamente O que Você está caindo Na teia dele Porque ele falou Que não consegue Te atingir E você relaxa E você relaxa E aí Eles vão conseguir Te atingir Pela tua vaidade Isso é Muito perigoso É um detalhezinho Mas que faz toda a diferença No livro Missionários da Luz Tem um capítulo Muito interessante Que é a Influenciação É um grupo de espíritas Estão saindo da casa espírita Após uma reunião De desenvolvimento Mediúnico E logo na saída O André Luiz percebe Que haviam espíritos Fora da casa Que não puderam entrar E que aguardavam A saída dos companheiros Encarnados Um dos companheiros A história é longa O tempo é curto Ele é logo Tomado Pela companhia De duas entidades Espirituais Masculinas Ao lado dele O André Luiz Fica perplexo Com aquela situação E questiona O assistente Aulus Se não poderia Ser feito algo Do tipo Vamos lá Ajudá-los Vamos afastar Aqueles dois obsessores Do rapaz Que acabou De sair da casa espírita E o rapaz Logo que saiu Da casa espírita Ele fala Poxa é tão estranho Eu estava dentro Da casa espírita Eu estava me sentindo Tão bem Foi eu chegar aqui fora Parece que tudo vai dar errado É um desânimo Os maus pensamentos Tomam conta de mim E aí o O Alexandre explica O André Luiz Que aqueles Não é o Alexandre Do missionário da luz Que aqueles dois espíritos Eram companheiros Que ele tinha adquirido Por ele frequentar Prostíbulos Então o companheiro Era espírita Casado Mas frequentava Prostíbulos E lá E lá Essas duas entidades Espirituais masculinas Se aproximaram dele Pela vinculação E aí o André Luiz Falou Poxa mas mesmo assim Nós não podemos Tirar E aí o Alexandre Diz Já faz nove anos Que nós estamos Em tarefa ativa Nesta casa E já fizemos isso Por várias vezes E o que que acontece Aí ele explicou O nosso irmão Atrai eles de volta Claro Aí o André Luiz Falou Mas como pode E aí ele explicou O seguinte Olha que interessante Quando esses espíritos São retirados Da atmosfera psíquica Do rapaz O Alexandre Falou que ele Se sente menos homem Por que menos homem Porque com a presença Daqueles espíritos O ímpeto sexual Dele é muito maior Quando tira Esse ímpeto sexual Ele cai E naturalmente Quando cai Ele atrai De volta Pelo pensamento Aí o André Luiz Entende Que não era uma questão De tirar o obsessor Era de que o próprio Obsidiado Quem atraia Se modificasse Aquele espírito Agora vamos correr Aqui o tempo Subjugação Vamos lá Subjugação A subjugação É aquela Obsessão Tida como Mais grave Aquela que não só Ela É Do âmbito espiritual Como também Atinge Aprisiona O nosso corpo Então Kardec Utilizou Esse termo Subjugação Ele Não usou Tirando da possessão Então Ele É o domínio Maior Do espírito Essa Esse tipo De obsessão Que a gente Que eu costumo dizer assim Ela não é grave Ela é super grave Entendeu É uma obsessão De até difícil De tratamento Pela simbiose Até entre Encarnado E desencarnado Entendeu Há até E nós temos Na nossa Literatura Espírita A dificuldade Até mesmo De se tirar O obsessor Do obsediado Tal A simbiose Tal Essa troca Entre Entre Esse encarnado E desencarnado Mas Nós Vamos ver Trabalhos Que são realizados Assim Que eu diria assim Muitos desses Até o Eduardo Ele usou o termo Nós vamos ver Até nos manicômios Quantos Médios Assim Vamos dizer assim Nessa situação De obsessão Sobre julgação Tinha um trabalho Do Lá na Manicômio Lá da Esperança Lá do Do doutor Inácio Que ele fazia Aquele trabalho De desobsessão Usando Utilizando Muita vez De médios Preparados Para Aquele tipo De trabalho Então a gente vai vendo Mas é de uma gravidade Onde você comete Atos Involuntário Entendeu Vários exemplos Até Kardec Traz Exemplos Na revista Espírita Falando sobre isso Só um detalhe aqui Esperança Mai Ela está dizendo Que ela passa Por todos esses quadros Mas ela confia Que a justiça divina Não tardará Seja encarnado Ou não Que esteja promovendo Esse tipo de situação Ela acredita Que essas pessoas Vão ter que prestar contas Com certeza Quem faz o mal De Jesus É escravo do mal E ela coloca Que ela tem a confiança Em Jesus Já os seres humanos Que fazem o mal E nos perseguem A gente só tem a lamentar Não é a esperança Maia Mas como se confiar É isso aí Igual no dia A gente costuma chamar Esses irmãos Não de inimigos Mas de personal trainers Porque eles nos ajudam muito A nos melhorar É verdade Uma vez que nós passamos Paramos de olhar para fora E começamos a olhar para dentro A gente começa a ver Onde é que a gente tem que consertar E aí a gente vai se tornando Cada vez mais imunes A esses irmãos Tem uma passagem no evangelho Que Jesus é chamado por um pai Que diz Olha meu filho Se joga no fogo Se joga na água Era um caso de subjugação Subjugação Porque apesar do subjugado Aquele ser que está subjugado Ele percebe que aquela atitude dele É algo totalmente estapafúrdia Ele conscientemente sabe Mas ele não consegue deter Porque a teia da obsessão Já é tão tensa Tão densa Que ele não consegue sair Por meios próprios E aí tem que ser atendido Na casa espírita Com um trabalho bem Digamos demorado Intenso E Jesus traz isso Nessa passagem Que ele consegue curar Afastar Entre aspas O espírito obsessor E os discípulos dele Ficam Olha por que nós não podemos curá-lo Jesus responde Porque essa casta de demônios Lembrando que demônio É um espírito desencarnado Que nesse caso Estava sendo usado Para o mal É um obsessor Esta casta de demônios A gente tenta A gente tenta de repente Na semana que vem Fazer um parte 2 Analisando os fatos Sobre obsessão Desobsessão Parte 2 Se o Carlos Alberto E o João puderem estar Porque são muitas as dúvidas E nós não teremos tempo De sanar a todas Mandando um abraço Aqui a todo mundo Que está participando A Denise Cabral A Maria Edith da Taquara A Sônia Santos A Aline de Vila Valqueira A Shirley do Rosário A Maria Clarice de Petrópolis Mais quem aqui A Isis Isis Da Ilha do Governador A Deise Oliveira De Niterói O Danilo Rocha Que ligou pra gente Um grande abraço A Isabel Mirandela Que ela cita aqui Que tem no livro Do André Luiz Um obsessor Que massageia a garganta Do encarnado Pra ele sentir vontade De beber É verdade São muitos detalhes aqui Que a gente infelizmente Não está conseguindo trazer Mas lança aí a proposta Da gente fazer Um Analisando os Fatos Parte 2 Sobre obsessão E desobsessão O pessoal está concordando aqui Porque a gente vai tentar Aprofundar E vocês já vão nos mandando As perguntas Porque hoje nós ficamos devendo Responder mais As perguntas De vocês Então está todo mundo Aqui concordando Então vocês dois Já estão convocados Semana que vem Pra nós darmos continuidade Porque é um tema Muito complexo E necessário Pra todos nós É Mandar esse abraço Aqui pro pessoal Do Facebook Que está aqui dizendo Eu concordo Eu concordo A Esperança Maia Mais uma vez Um grande abraço A Carla Schinelli A Sandra Sampaio Tânia Regina Elizabeth Almor A Tânia Steadville Lá da Suíça Ela alerta Pra uma questão Que a gente vai desenvolver Na semana que vem Que Kardec relata Que dos três tipos De obsessão A fascinação Para Kardec É o mais perigoso Semana que vem Vamos explicar por que A subjugação Como o Carlos Alberto Falou nos chama Muita atenção Mas a fascinação Ela pode ser Extremamente perigosa Porque ela não aparece Facilmente Nilce Guimarães Esperança Maia Mais uma vez Aqui presente Angélica Martins Sandra Sampaio Neide Lucena Andréa Caseiro Teve um ouvinte Que botou assim Compre batom Compre batom Isso é obsessão Assista a Rádio Rio de Janeiro Ouça a Rádio Rio de Janeiro Isso é uma coisa boa É uma influência espiritual Pro bem Então escutem a Rádio Rio de Janeiro Sempre Muito obrigado Carlos Alberto Ferreira Já convocado Para a semana que vem João Nogueira Vamos nos preparar Podem mandar Chuva de perguntas Que semana que vem Nós vamos dar um foco Sobretudo Para responder As perguntas Sobre o tema Que ficou aqui em aberto A Tânia da Ilha Sandro Andréa Não para de entrar Mensagem aqui Muito obrigado a todos Daniel Bandeira Todo mundo Muito obrigado Até a semana que vem Novamente com esse tema Que é muito importante Para todos nós Esperamos vocês Muita paz Boa semana A Rádio Rio de Janeiro Levou até você Analisando os fatos Este programa É um oferecimento Dos mantenedores Do Clube da Fraternidade Seja você também Um elo forte Ligue e faça parte